Olha, eu sinceramente espero que não dê direitos autorais, então vamos lá. E aí, beleza? Hoje a gente vai reagir ao canal MC Crônico, né? Pérolas da dublagem de Stone Ossian, né? A gente já trouxe aí várias pérolas de dublagem aí uma vez, vocês gostaram bastante, então vou estar trazendo essa parte aqui. O link vai estar aí na descrição, bora pro vídeo. Ei, será que se eu me jogasse ali de cima, daquela janela, eu morreria? Pergunta besta. Faz sentido. Finja que não percebeu. Mano, aquele ali era o chefão da máfia? Aquele... Meu Deus, o diabo não tá ali preso, tipo, valeu? Que prisão é essa, irmão? Prisão dos stands, é? Eu não comi nem um prisioneiro, eu sou totalmente inocente. A verdadeira felicidade somente é alcançada quando você consegue chegar a esse céu. Não, peraí, 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 peraí. Isso aqui é o passado ali, onde o Jim ainda tava vivo, né, irmão? Que... É preciso compreender que não se alcança a felicidade tendo um corpo invencível, rios de dinheiro, ocupando uma posição no topo de uma hierarquia. Eu iria alcançar a felicidade, assim, tranquilamente, porque o dinheiro ia comprar muita coisa que me deixa feliz, então, né? O verdadeiro vitorioso é aquele que consegue viver no céu. E eu vou conseguir viver no céu. O Gil tá bem diferente, hein? O Gil tá bem diferente, hein? Ali o pastor. Após ter comido a primeira cereja e deixado a semente na sua boca, qual dente você usaria para morder a segunda? Começo a primeira cereja e deixo a cereja na... Seria ruim que mordesse acidentalmente a semente da primeira cereja que teve tanto trabalho para deixar inteira. Cinexo! Cinexo! Entre os anos de 1887 e 1974, apenas no estado da Flórida, nos Estados Unidos, foram relatados mais de 50 casos de peixes, sapos, cobras e ovelhas caindo do céu. Trau e do sul. Sob a pele, eles possuem uma toxina mortal. Beleza, pô. Peitos! Do nada, lú. Chuva de sapo, irmão. Do nada. Se inscreve. Obviamente. O Jotaro chegou ali e só deu aquele... Mano, um stream ful aleatório, ful aleatório. Sério. Acho que não dá pra ser mais ser bizarro que isso, tipo uma chuva de sapo, tá ligado? É isso, tamo junto. É, choveu, choveu o quê? Ah, choveu sapo, irmão. Sapo venenoso, irmão. Tá ligado? Então, assim... É, Jotaro de Bizarre Adventure mesmo, né, velho? E estamos aí, né, com a parte 6 aí, onde muita coisa ainda vai acontecer aí, tá, né? Vamos ter o... O cavalo lá que volta no tempo. Enfim, vai ter muita coisa muito, muito suspense. E vocês, gostaram, gostaram dessas pérolas aí? Da dublagem? O link vai estar aí na descrição. Vamos lá, canal incrível. Eu ainda quero continuar trazendo... Quero trazer de todas as partes, né? Espero que eu consiga trazer de todas as partes. Beleza? Vou ficar dobraquinho. E deixa o like e se inscreve, claro. Não custa nada, né? O meu stand é fazer esse pedido pra vocês... Pra vocês irem aí e deixar aquela inscrição, deixar o like que eu sei que você é capaz. Até a próxima, começo do vídeo.